Na humanidade somos grande família e tão somente alguns homens é que estabelecem fronteiras por agentes de separação e discórdia. As verdadeiras e mais sufocantes fronteiras de um povo são os seus filhos incompreensivos. Deus não traçou raias na crosta terrestre. Nas demarcações entre dois países, as areias das praias nunca se discriminam. As vagas do mar são móveis e idênticas onde quer que se formem. O solo prossegue por vales e montes sem nenhuma descontinuidade. Os rios fazem contrabando inocentes com recursos da terra e da sementeira de ambas as margens das regiões que interligam. As árvores dão frutos sem saber que espécie de criatura os devora. Comunicam-se os pássaros sem qualquer noção de limite. Ainda hoje, anotamos a ansiedade com que o homem demanda quebrar as segregações linguísticas difundindo o esperanto por língua internacional. A cada instante, somos defrontados por múltiplas iniciativas de troca entre valores culturais e artísticos de nação a nação. Justo perceber que dia virá em que todos os marcos separatistas desaparecerão. Contudo, até lá, cumpre-nos derruir as fronteiras morais existentes entre nós, preparando o caminho para o congraçamento integral da humanidade futura, para que vos transformeis amanhã em cidadãos livres da pátria espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado.